Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindasos, daqui a mais um vídeo, eu sou Henrique Amaral e hoje eu trago pra vocês aqui as primeiras cartas de Fallout. E olha, nos promete entregar uma edição tão grandiosa quanto for Senhor dos Anéis. Vocês acreditam nisso? Já deixa aqui nos comentários se vocês acham que vai ser tão bom quanto Senhor dos Anéis. De qualquer forma, vamos lá então ver a primeira leva de cartas, reprints, novidades, o que tá chegando por aí. Então já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que a gente fala bastante sobre Magic por aqui. Vamos lá então ver em primeira mão as novas cartas e reimpressões de Fallout, a próxima edição aí de Universo Beyond do Magic. Cleiton, puxa aí aquela vinheta! Ah galera, aquele vizinho importante antes de começar aqui o nosso vídeo. É que este vídeo tá sendo patrocinado pela digníssima Liga Magic, que é o maior marketplace que nós temos de loja desse Brasilzão, de Magic. Lá dentro da Liga tem lojas do país inteiro, de vários estados, então sempre que você for lá procurar uma cartinha, um produto selado, um acessório, você sempre vai encontrar o melhor preço e muitas vezes o frete mais próximo de você. E o mais legal é que todo mês a Liga faz um sorteio para os seus consumidores. A cada 100 reais em compras feitas lá no Marketplace da Liga, você ganha um cupom para participar do sorteio mensal. E usando o código BLACKERLOTUS na hora de fechar sua compra, você dobra seus cupons, dobrando as chances de faturar o sorteio do mês. Esse mês a Liga Swart tem até 40 bundles de Mansão Karlov, então corre lá no site da Liga, aproveita para fechar aquele seu deck, usa o código BLACKERLOTUS para dobrar suas chances e boa sorte. Ligar! Obrigado por patrocinarem este vídeo e agora vamos de Fallout! Seguinte pessoal, a Wizards está entrando em live agora para mostrar as primeiras cartas de Fallout, reprints que nós teremos, decks de Commander, e a gente vai acompanhar tudo isso aqui agora em primeira mão com vocês, então vem comigo que a gente vai conferir aí as novidades de Fallout. Salve rapaziada! Já entramos aqui no meio da bagunça! Como é que vocês estão? Tudo bem? Já estamos aqui com a primeira cartinha? Eu adorei o logo, que é o logo do bonequinho, mano. Isso é expressado mecânico por todas as suas diferentes não lentes permanentes que você controla, quando ela está construindo uma X, uma X, uma X, um número de não lentes permanentes que você controla. Então, boa aura, hein? Sim, então, diga-nos sobre alguns dos tratamentos aqui, né? Ok, sim, então este é um exemplo do showcase. Vamos lá! Três, manda um cinco. Um cinco, quando o ataque você pode pagar dois, sacrificar uma aura anexada nele. Quando você sacrifica uma aura dessa forma, para cada outra criatura atacante que você controla, cria uma ficha que é uma cópia daquela aura anexada daquela criatura. Que massa isso, cara! Tem aura que dá mais um mais um para cada aura, né? Já pensou? Estoura uma dessa e copia para todas as criaturas? Legal que ele é o oposto de um Voltron, né? Que irado isso, cara. Irado. Perception Bubble Head. E é o bonequinho que é a capa do jogo, né? Três, mana, gera qualquer cor, paga três, vira. Olha as X cartas do topo do deck, onde X é o número de Bubble Heads que você controla. Isso é um artefato Bubble Head. Bubble Head, provavelmente, é esse mascotinho, né? Você pode conjurar uma mágica de valor três ou menos, dentre elas, sem pagar o custo de mana. Coloca o resto no fundo do deck, em uma ordem aleatória. E se for o X, você tem que escalar, dependendo de quantas bobladinhas você tem. Então, coloque-as todos. Isso aqui é massa, hein? Falando de coloque-as todos, nós fizemos, eu acho que, no primeiro look, falar sobre o material. Caraca, mano, que cartinha da hora. É uma pedra de mana com um efeito, assim, extra muito bom, cara. Tá louco. Eu sou o cara que vive reclamando de pedra de mana de custo 3, né? Porque nós temos ótimas pedras de mana de custo 2, né? Tem as de custo 1 que são absurdas. E aí, quando, pô, aparece uma de custo 3, eu costumo torcer o nariz, mas às vezes sai umas coisas assim, cara, que é bem legal. Lógico que aquela carta é bem dependente, né? De Bubble Head. Então, olha lá. Persteel Paladin. Isso aqui é reimpressão, cara. Com uma arte bonita, hein? Olha isso, mano. Caraca. Persteel Paladin, se eu não me engano, foi lançado lá na primeira Mihodin. Acho que em Dark Steel, mas posso ter errado. Ele é 2 mana 2, 2. Quando o equipamento entra no campo, você pode comprar uma carta. E equipamentos que você controla tem que ir para zero, enquanto você tem 3 ou mais artefatos. Forte, hein? Então, isso nos deu muitas oportunidades divertidas que tivemos para tomar alguns desses, você sabe, mais fantástico, tipos de animais, criaturas, e agora fiquei intrigado para lembrar. Persteel Paladin, eu acho que é de... Ele saiu em Nova Firexia agora há pouco, né? Ah, não. Eu errei rude. Errei rude, vamos. Ele é de Nova Firexia, a primeira versão dele. Eu achei que ele era da primeira Mihodin, é da segunda. Errei. Disgurda. Heroic Intervention. Assim... Ah lá, o Flavor Text é legal, porque pelo que eu entendi, eu nunca joguei, Fallout é um universo pós-apocalíptico. E aí o cara está falando ali no Flavor Text. Mais um dia lindo no... Como é que é? No lugar mais perigoso do mundo. Mais um dia bonito, no lugar mais perigoso do mundo. Nick Valentine, deve ser um personagem de jogo, né? Arcane Scenet. Arcane Scenet, ok. O da esquerda eu não achei tão bonito, mas esse da direita do reloginho, eu achei a coisa mais linda do mundo, cara. Olha que bonito. Pô, eu quero um Arcane Scenet desse para colocar no meu deck de Merfolk agora, cara. Que eu estou pimpando ele. Eu acho que é o Scenet Arcano mais bonitinho que eu já vi até hoje, cara. Que coisa linda. Nesse caso aqui, eu achei esse só o Ring aqui, o da esquerda bem mais bonito. Olha o deck. Science? Medicine. Oh meu Deus. O que está acontecendo no... Science? Vamos ver o que acontece. Ok, então, esse é o deck. 3 mana, humano cientista, 2, 3. Quando você... Ah, mano, conjura artefato, você ganha uma energia. Vira, paga uma energia, criatura ganha mais 1, ganha Atropelar e Ímpeto. Vira, paga 3, compra a carta e eu não li a última habilidade. Tem essa carta, Liberty Prime, Recharded. 5 mana, 8, 8, Vigilância, Atropelar e Ímpeto. Quando ele ataca ou bloqueia, sacrifica ele, menos que você pague duas energias. Paga duas, vira, sacrifica com o artefato e ganha duas energias, compra a carta. Legal. Ou, eu já contei pra vocês em vídeos passados que, cara, eu queria muito montar um deck de energia e eu pensava em seguir o caminho de fazer um deck ter muito de energia. Só que, cara, dependendo de como for a estratégia desse pré-com, eu vou tentar pegar ele pra ficar com um deck de energia, cara. Eu, pô, tô empolgado, agora eu tô empolgado, pô. Eu sempre quis ter um deck de energia, eu acho a mecânica de energia muito legal, principalmente pra um formato como Commander, né, que é algo mais divertido e casual. Tô muito empolgado pra ver como é que vai ser esse deck de energia, ainda mais porque eu não tenho nenhum deck na combinação Gskai e de Commander, então seria uma nova opção aí pra mim. E Gskai, eu acho que é a combinação de três cores que eu menos curto, então, uma mecânica que eu gosto bastante tá vindo nessa combinação já é uma ótima forma aí de eu fazer um deck que eu vou me divertir. Outro exemplo disso é Grixis, que também é uma combinação de cor que eu não curto muito. Desculpa, Asper. Grixis eu gosto, inclusive meu Nicobolas, Nick Valentine, Private Eye. Três, Mana 2-2, ele não pode ser bloqueado, exceto por criaturas e artefato, e quando ele é outro artefato, criatura, morre, você pode investigar. Então, ele deu a sua própria artefato aqui. E, basicamente, nós tentamos expressar uma pista de artefato e uma pista de artefato. Cara, dá pra combar muito com esse cara, hein? Porque você sacrifica outro artefato. Ah, é a criatura. É, não comba não. Mas dá pra fazer uns efeitos de sacrifício, né? Mas deixa eu voltar na história lá. Então, Asper é uma combinação de cor que eu também não curto muito, assim como o Gskai. Só que eu montei um deck de Cepálida, que é um tipo de criatura que eu gosto muito. Então, fui feliz com o Asper e agora eu vou ter a chance de ser feliz com o Gskai também. Então, eu tô empolgado. Digamos que eu não tava empolgado com o Fallout, agora eu tô. É sempre assim, né? A Wizards é maldita, cara. Ele sempre consegue me hypar. Mesmo com coisas que eu nunca consumi na vida, cara. Maldito Magos da Costa. Vault 112. É uma saga no 1 e no 2 você vira uma criatura e coloca o marcador de stun e ganha duas de energia. No 3 você paga qualquer quantidade de energia. Se você pagou um ou mais energia dessa forma, embaralha o deck e então exila aquela quantidade de cartas do topo. E você pode jogar uma dessas cartas sem pagar o custo. Massa, hein? É uma forma de você dar sentido e a energia que você tá acumulando, né? Isso aqui é legal. O cara gasta uma grana num Bolas Grixis e não gosta da cor. Olha, pô, Condria. Não, pô, eu errei, eu errei. Fui rude. Eu adoro Grixis. Eu não gosto de Asperger Sky. Asperger Sky é que eu não gosto, mas eu não vejo uma afinidade com as mecânicas, com as coisas e tal. Aí quando surge alguma coisa assim que eu gosto dentro da Color Pie eu fico empolgado. Gostei bastante dessa carta, hein? A carta é forte. Tá certo que você tem que embaralhar o deck pra poder usar essa carta. Eu entendo que é importante embaralhar antes de fazer essas doideiras porque senão geraria coisas bizarras, mas é triste não poder manipular o deck, né? T45 Power Armor, duas mana, artefato e equipamento. Quando esse cara entra no campo você ganha duas energias. Criatura equipada ganha mais três, mais três e não desvira na etapa de desvirar. No começo da sua manutenção você pode pagar uma energia se você faz isso, desvira a criatura equipada então coloca na sua escolha mini strample Lifelink com o marcador nela. Legal, hein? Como que faz pra desvirar a criatura depois? Ele ganha duas de energia que a criatura equipada ganha mais três, mais três e não desvira. Aí no começo da manutenção você pode pagar um e vai ganhar só os marcadores? Reprint de Open the Vaults? Cara, é bizarro porque eles tem umas cartas que eles ficam meia hora falando, falando, falando e outras eles pulam em cinco segundos, eu não consegui nem ver direito, o comandante lá também não consegui ver direito. Aí quando eles botaram na saga lá eles ficaram meia hora falando. Mas isso aqui é reprint, né? Open the Vaults, vocês mandam a volta dos artefatos e encantamentos do cemitério com o campo, tanto o seu quanto o do oponente. É um bom reprint. Carta barata, vai ser a famosa Home Booster, né? Deixa eu dar um check aqui, acho que deve ficar uns reprint que nós pudemos uns trocadinhos. Limdull não fez o cut Limdull não no mundo do Fall Out mas nós temos alguns colegas nisso. Aí, ó, por exemplo, os caras, eles perdem, tipo, um tempão falando sobre um reprint, cara. E nas cartas novas eles passam rápido. Ah, doideira. Mecanized Productions também é um reprint, uma carta muito boa. Open the Vaults tá cinco pila, galera. Essa mecanize, acho que tava uns 15 e 20 pontos. É um reprint legal. artefato que você gosta e comece a fazer um monte de cópias dele. Então, talvez você produzir um... 15 pontos e um treinador ou seja, ou talvez você põe em um botão. Isso aqui encanta um artefato e no começo da manutenção você cria uma ficha que é uma cópia do artefato. Se você controlar oito ou mais você ganha o jogo daquela cópia. Então, uma carta finisher bem legal pro Commander, né? Galera, usa bastante. Ó, o Luke, vai ser só Commander pra essa coleção. Essa coleção vai ser tipo o Senhor dos Anéis, pelo que eu entendi. vai ter bastante coisa. Mas é... Posso estar errado, mas pelo que eu entendi vai ser uma coleção completa que nem o Senhor dos Anéis foi. Um belo simulacro. Belo mesmo. Ó. Que massa, pô. É uma metralhadora na mão direita ali do bicho? Será que é uma arma aquilo ali? Ou é só uma garra? Esse robô me lembra aquele filme do Will Smith lá do Eu Robô. Vocês estão ligados? Qual que é? A diferença é que eles têm uma carinha mais humana, né? Aqui botaram só um semáforo na cara. Aqui, ó. Mano, eu vou pausar pra poder ver com calma que eu já vi que eles querem passar rápido esses decks. Device Mothman. Mothman é o Homem Mariposa, né? Moth e Mariposa. 4 Humanas 3-3 Inseto Mutante. Galera que curte aí, ó. Tem bem a pegada do filme da mosca aí no meio. Voar quando o Ice Mothman entra no campo de batalha ou ataca cada jogador ganha um marcador de head. Head deve ser tipo radiação, né? Que tem a ver com esse universo nuclear e tudo mais. Quando um ou mais cartas não terreno são miladas coloca o marcador mais um mais um de cada uma de X criaturas onde X é o número de não lend de cartas miladas dessa forma. Eu não sei o quanto esse rádio interage com mil. Né? Mas... Aí. Mais uma cartinha aqui, ó. Hancock Gullish Mayor é o prefeito, né? Do... Dos Goals. Que doido, mano. Existe uma raça dentro do jogo me sei lá de zumbi e tal. 3, mano. 2, 1. É o zumbi Mutante Advisor. É o zumbi prefeito, cara. Cada outra criatura que você controla que é um zumbi ou um mutante ganha mais X, mais X, onde X é o número de marcadores nesse cara. E ele tem Undyne e ele ganha marcadores. Massa, hein? Monoblack marcadores, rapaziada. Eu achei estranho o Precon que acabou de mostrar o comandante ali com aquele marcador de rádio com o negócio de mil. Eu não entendi nada. Eu imagino que eles vão explicar o que são esses marcadores de red, né? É o El Robô. Olha o Xexil. São pessoas que sofreram mutações devido à radiação. Mas elas literalmente viram zumbis ou elas só são pessoas com mutação e partes do corpo deformada? Pô, eu preciso pegar esse jogo pra jogar. Realmente. Nuclear Fallout. Que massa, mano. Ó. Que arte linda, meu amigo. Que arte linda. Cada criatura ganha duas vezes menos X, menos X até o final do turno de X. E cada jogador ganha X marcadores de red. Será que o red é... Infect? No começo da sua pré-combat main phase, se você tiver qualquer marcador de radiação, milhe aquela quantidade de cartas aí. Tá relacionado. Pra cada não-land carta milada dessa forma, você perde um de vida e um marcador de rad. que doideira, cara. Então, você usa esses marcadores pra milar e quanto mais você mila, você vai perdendo os marcadores. Não são zumbis, são pessoas deformadas. Entende? Então, eles usaram no Magic a liberdade criativa, assim, pra poder, né, relacionar os... Os personagens, eles poderiam ter usado mutante no lugar de zumbi, né? Então, a milha, que já existe principalmente lá em Ravnica, mas é legal essa ideia da Radiation. Você vai ganhando os marcadores e aí você vai milando cartas e pra cada não-land que você vai milando, você vai perdendo os marcadores de rádio. Mas você não sabe exatamente o que rápido. Então, a ideia aqui é proliferar marcadores, milar mais cartas, fazer mais efeitos, perder os marcadores em Radiation. Será que não tem nenhum demérito de você ficar com Radiation? É porque tem os mutantes também que são outra raça. Ah, entendi. Então tá certo. Então tá certo. Acabou de passar aqui um... o Mothman, né, que era um mutante, de fato. Então, no Fallout, os mutantes, eles são tipo... seres que sofreram realmente mutações, assim, tipo essa mariposa humana aí, e isso? O Mothman vai ter mais, sim. E há definitivamente um monte de cartas que adicionam os marcadores de rad em este deck e um monte de em outros decks também. Então, eu só lembro que o Mothman vai ter em Colossum. Rads, típicamente, não é uma boa coisa para tomar, mas, você sabe, às vezes, tomar um pouco de radiação pode te dar um mais de força. Ou seja, Nós também fizemos algumas cartas que fazem para você radiar. para o Mothman, você pode pegar uma radiação para um deck de mil, a gente viu o comandante ali que ganha bônus quando mila e tal. Realmente, você vai querer ter os Red Counters. E nós vamos mostrar um reprint de este deck. Reprint? Guardian Project. Acho que é um dos reprints que a gente mais precisa para o Commander. se eles reprintarem isso 30 vezes no ano, a gente vai querer mais. Porque é uma carta que todo deck de Commander precisa, né? E todo mundo quer usar, todo mundo usa. Então, é uma carta que sofre para baixar de preço. Então, ótimo reprint. Inclusive, a arte é bem legal ali, está montando um mutante ali, pelo jeito. Bom, para quem não conhece Guardian Project, quando uma criatura não fixe entra no campo, se ela não tem o mesmo nome de outra criatura, você compra uma carta. Então, é meio que para o Commander, quatro mana em encantamento, compra uma carta toda vez que uma criatura entra em campo. Não fixe, né? Os mutantes são tipo criatura Frank Stein. Entendi, entendi. Eles são tipo criações. Nossa. Um segundo nariz não faz uma running. O Dura é se a pessoa tiver tipo uma rinite muito forte, tipo, Asma. Já pensou? ter o dobro de esse é um Commander Mardu quatro mano. Nossa, quanto texto. Esse aqui eu não ia conseguir ler nunca a tempo. Quatro mana quatro quatro. Quando você ataca, você pode sacrificar uma outra criatura. Quando faz isso, escolhe dois dentre três opções. Cria uma ficha um barrão com ímpeto virado e atacando. Você compra a carta e perde um de vida e esse comandante causa dano igual ao número de criaturas, fichas que você controla no oponente. maravilhoso, comandante, hein? Deck de tokens Mardu. Aí aqui tem outra cartinha que provavelmente é desse deck, é uma carta nova que é o Powder Powder de... Powder é pó, né? Que nem os golpes Powder do Pokémon. Sleep Powder, Poison Powder e por aí, velho. Ganger, tá? Só que o Powder aqui deve estar relacionado com Pólvor, né? 3 mana 2, 2 e Squad 2. Custo adicional pra conjurar essa mágica, você tem que pagar 2 qualquer número de vezes. Tipo um Multikicker. Quando essa criatura entra no campo, você cria aquela quantidade de fichas que é uma cópia dela. É Multikicker pra cópia. Quando o Powder Gang entra no campo de batalha, ele destrói até um artefato. Legal. Você pode jogar por 5, quebrar 2, 7, quebrar 3 e vai criando tokens que são cópia dele. massa. Gostei. Cara, é forte essa mecânica de Squad, hein? Meu amigo. Legate Lanius. Caesar's Ace. 4 mana 2, 2. Decimente. Quando ele entra no campo, cada oponente sacrifica um décimo das criaturas que controla arredondado para cima quando o oponente sacrifica uma criatura bota o marcador nesse cara. É incomum, hein? Incomum. O Luizão lá do Incomander vai curtir, ó. Que massa, mano. Esse cara é muito massa. Eu não sei o que dizer, eu acho que é secreto. Só que, um... Deve fazer um sentido ser um décimo, né? Deve fazer um sentido ser um décimo, né? Mas... Eu não vou pegar essa piada, mas, pô, um décimo das criaturas arredondado para cima. Não duvido que amanhã saia daquele list dele, é, então. O Art é muito linda, mano, esse bicho tá louco. E o último preview desse deck, Chris. Último preview desse deck. Rhinos Ultimato. Outra que eu tô, ó, querendo muito, é... Reimpressão, porque essa cartinha, ela deu uma subida de preço, hein? Deixa eu ver se ela ainda tá cara. Ela tinha batido uns 20 pila, mano. Nossa! Tá, tá acima de 20, cara. Tá acima de 20. Era uma carta que já custou 5 pila. Ela subiu bem, então, quanto mais puder reimprimir isso aqui pra baixar o preço, melhor. Porque todo deck de Commander que tem acesso a essas cores quer essa global, pô. Destrói todas as permanentes no terreno do oponente. É muito bom. As suas continuam em campo. Essa carta é massa demais. Decks 5 Colored, 3, 4 cores que podem abraçar essa Color Pie aí. Vai querer usar. É muito bom. Então, quanto mais reimprimir, melhor. Foram 3 pré-contos, né? Foi 3 ou 4? Aí a caixinha do Collector Booster, eu não achei tão bonito, não. Esse amarelo e preto, né? É uma parada meio... Quase preto e branco. Não tem tanta vida pra mim. Eu gosto de coisa colorida. Então, tá bom. Lembra bem aquelas cenas de crime, sabe? Não interdite, que tem as faixas e tudo mais. É bem a vibe desse universo, né? Atenção. É a vibe que passa. Boa tarde, essa é a coleção nova. Boa tarde, Daniel. Sim, senhor. Ela deve sair lá pelo fim de março, né? Já foi os 4? O do doguinho... Ah, é verdade. O doguinho foi quando foi o primeiro. Tá certo, tá certo. Foi os 4. Scrawling, Deathclaw, 2 mana. Isso é o Goif? É o Thermo Goif. Uma arte bem legal. Só que... Assim... Eu não sei se um reprint do Goif é o que todo mundo tá esperando, já que é uma carta que mal joga, né? Hoje em dia. Ah, Henrique, mas tem um amigo meu que ele ganhou um torneio modern, usando um Thermo Goif no deck dele. Ah, tá bom. Mas... Thermo Goif não é o mesmo que era no passado, né? Seria mais legal reimprimir coisas mais... Sei lá, que precisa baixar o preço. O Goif já... Baixou bem o preço, né? É o Goif vocalista. E o microfone. Do que foi mostrado tá mais legal do que o... Do que o último... Como assim o último? A última edição? Algumas pessoas já já viram isso, isso acabou no internet um pouco antes, mas... Isso aqui vai ser universos beyond, né? É uma parada bem à parte. Aqui tem uma War Room. É o terreninho que você compra a carta e perde vida igual a color pie do... Do comandante. A arte tá bem legal. Eu acho muito bonitinha essas artes assim, elas me lembram um pouco a vibe do... O que é o nome daquele jogo? Essas artes aqui do bonequinho loiro me lembra me lembra muito... Esqueci o nome e pôr. Aquele Cuphead. Eu gosto bastante. Melhor lente, essa lente é boa mesmo. Lembra o rim Tintim? Pior que lembra um pouco o Tintim mesmo, cara. Agora que você tá falando... Nossa, é real. Eu acho que a aventura é distintinha o nome, né? É verdade. Caraca, mano. Olha aí. Lembra... Ah! Lembra mesmo. Opa, release promo. Assim, por ser o Universus Beyond, até respondendo a pergunta do Daniel Sun, provavelmente vão vir algumas cartas bem fortes aqui, assim como o Conhecer dos Anéis. Talvez tenha uma carta exclusiva, assim como teve um anel. Pode ter todas essas doideiras aqui. Não pode ser uma edição que vai criar muito mais hype do que foi Ravnica que passou agora, né? A gente teve Mansão Karlov, né? Agora. Foi uma boa edição. A lore de Mansão Karlov foi muito boa, mas foi uma edição mais morna, né? Mais tranquilinha, assim. Eu acho que Xalan foi muito mais imponente, né? Do que Mansão Karlov, por exemplo. Então, se você quiser ir em sua campanha, eu tenho a impressão que eu já vi esse nome. É uma carta bem velha de... caríssima de Portal Three Kingdoms. Uou! Mais uma reimpressão de Portal Three Kingdoms pra gente, galera. Pra quem não sabe, Portal Three Kingdoms é uma das edições que mais tem cartas caras dentro do Magic. Eu tenho um vídeo no YouTube. Deixa eu ver se eu até acho o link do vídeo aqui. Eu expliquei porque que Portal é tão caro, né? Bom, a live da Wizard está rolando lá, mas eles já soltaram algumas outras cartas aqui, né? Porque sempre que a Wizard faz essa live, eles têm um pedação da live ali de perguntas e respostas que eu acho que é muito tempo gasto ali. então eu quis pular pra gente poder ir direto aqui ao ponto, né? Então teve todos os spoilers que a gente viu aqui, né? Os previewzinhos. Aí teve aqui, ó, Lord of Undead recebendo uma versão alternativa dessa edição. Coisa linda, né? Lord of Undead era provavelmente o Lord Zumbi mais caro que tinha. Até um tempo atrás eu tinha um deck de Zumbi e esse era o único Lord que eu ainda não tinha comprado porque ele estava bem carinho e é muito bom ver a impressão disso, né? Ele é 2x2, ele dá mais um, mais um pros zumbis e ele pode voltar zumbi de cemitério pra mão o que faz dele bem legal. Bom, esses 2x2 aqui a gente já tinha visto na live Animal Friend duas mana encantamento aura a criatura encantada tem quando essa criatura ataca você cria um esquilo e coloca o marcador mais um, mais um naquela ficha pra cada aura e equipamento anexado a essa criatura que não seja o Animal Friend. Cara, gostei disso e eu tenho um deck de esquilos então provavelmente isso aqui é uma fonte interessante pra ficar gerando fichas de esquilo vou pensar em tentar pegar uma cópia disso até pra usar no meu deck. Aqui nós tivemos mais 4 cartinhas né spoiladas aí todas meio que baseadas nessa parada de artefatos e tal Junk Jet duas mana equipamento equipa por um né equipamento bem rápido quando ele entra no campo você cria uma ficha de Junk né de lixo tecnicamente lixo sucata eu não sei como eles vão traduzir um artefato o Junk é um artefato com vira sacrifica esse artefato e exila o topo do deck você pode jogar esse turn né então a ficha é bem legal você paga 3 sacrifica outro artefato e você dobra o poder da criatura equipada é um equipamento bem interessante bem mesmo principalmente pra decks Voltron que querem dar uma grada né isso aqui pode ser bem legal você estoura um tesouro dobra o poder da criatura Verônica Distante Scribe 3 mana 3 3 minis quando ela ataca você pode descartar uma carta se fizer isso compra uma carta faz um loot quando você descarta um ou mais não terreno carta pela primeira vez em cada turno você cria uma ficha de Junk né é uma cartinha legal cara é uma cartinha legal ela não necessariamente tem que ficar atacando pra você criar os Junk é só descartar a primeira carta do turno né tem vários decks que trabalham na base de descartes né Madness decks enfim variados aí que descartam cartas ela pode ser uma ferramenta bem legal pra vários decks que existem por aí Silver Shroud Custom 2 mana Flash ou seja pode jogar como instantânea quando isso aqui entra no campo se anexa direto numa criatura a criatura equipada não pode ser bloqueada e precisa 3p equipar esse equipamento aqui ele é fantástico eu acredito que todo deck Voltron de Commander vai querer ter isso aqui é uma carta maravilhosa né essa carta é sensacional por quê? você pode jogar instantâneo e já bota direto na criatura quando entra em campo ela já vai bater com evasão essa carta é fantástica eu já quero umas 3, 4 cópias disso aqui pra poder pôr nos meus Commanders também Young the Reckless 2 mana 2, 1 parece que na foto ele tá fazendo aquela brincadeira da faca nos dedos será? 2 mana 2, 1 quando ele ataca se ele tá modificado vocês lembram a mecânica de modificar como é que funcionava lá de Kamigawa poder resistência tem que estar diferente e tudo mais né se ele tiver modificado né você pode fazer ele causar dano igual ao seu poder a você e a qualquer alvo tá aqui ó equipamento aura marcadores são modificações tá então se você tiver equipamento nele aura marcadores tudo conta como modificação então se ele tiver modificado você pode fazer ele causar dano igual ao seu poder em você e em qualquer alvo lembra muito o Goblin isso né os Goblins faziam muito isso na época de vestida de causar dano em você ou no próprio Goblin e em qualquer alvo que aí tá bem legal terrenos Terramorphic Expense Repressão Evolved Wides Repressão Ash Barrels Repressão Path vs Strike também com Repressão todo deck de Commander hoje em dia quase tudo vem com Path vs Strike que é um terreno bem legal pro Commander né ele gera mana de qualquer cor do Comandante e se toda vez que você conjura uma criatura compartilha o tipo Comandante você dá evidência é um belo terreno pra mim isso aqui é a cereja do bolo quando eu comecei a jogar Magic lá no começo dos anos 2000 eu comecei em Odisseia e Odisseia trouxe um ciclo de Filterland pra gente que são esses terrenos aqui e a Wizards popularizou muito essas Filterlands de Odisseia nos decks de Commander tanto que se vocês forem procurar as de Odisseia que é a Gru a Dimir a Gru Dimir a Selesnia né as Orius são as que aparecem em quase todos os decks e elas baixaram muito de preço elas estão coisa de 1 ou 2 reais e são ótimos terrenos só que a gente nunca teve o ciclo completo 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 é complicado a gente nunca teve o ciclo completo né desses terrenos a gente se não me engano tinha 5 lá que saíram em Odisseia 5 ou 6 né e nunca mais vimos o ciclo sendo fechado e agora Wizards pela primeira vez na história em Fallout traz as cartas que faltavam fechar o ciclo a gente tem agora o Izard Orzove Simic e Boros maravilhoso são ótimos terrenos né pra você poder usar nos seus decks vários formatos principalmente o Commander e é muito maravilhoso a gente poder ver esse ciclo sendo fechado finalmente ainda mais eu que comecei a jogar Magic quando esse ciclo foi criado e agora eu tô vendo ele ser completado acho que mais de 20 anos que eu comecei a jogar Magic é que loucura né bom no geral galera eu adorei Fallout eu tô achando assim sensacional mecânica de energia voltando o ciclo dos terrenos de Odisseia sendo fechados cartas fantásticas sendo reimpressas eu tô adorando tudo que eu tô vendo até aqui agora deixa aqui nos comentários o que você tá achando a respeito disso tá curtindo também? não te animou? deixa seu feedback nos comentários deixa seu like no vídeo e compartilha com um amigo ou uma amiga que curte Magic The Gathering também pra ajudar o canal a crescer beleza? só lembrando que se você quiser fazer parte do Clube da Lox que é o grupo secreto do canal onde a gente debate sobre os lançamentos marca partidas de Commander partidas de Arena é só escanear o QR Code que aparece aqui ou clicar no botãozinho seja membro aqui embaixo do YouTube aí você vai ver como funcionam as regras pra participar do Clube da Lox e ver você fazer parte do Clube da Lox também e fortalecer o canal pra trazer sempre novos conteúdos aqui pra todo mundo beleza? então é isso galera ficando por aqui um forte abraço a todos até a próxima e Blacker Lox desligando! e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.